não é assim olha só que os filmes se foste a cantar é isso Para o hospital dos malquinhos. Mas armazinhas, não há nada? Há um revólver se quiser. Não há nada. Não há nada. Está aqui um novo campo. Para saber que não havia pior do que ele na final. Vocês lembram-se onde estavam as outras equipas? Sim, sim. Estão marcados. Não vão para longe, mas não fiquem muito perto. Boa farmácia. Estou na farmácia. Não sei se alguém quiser vir. Olha. Que bem esse não quiser que se foda. Tinha adonado lá para apanhar também. Quem é que está marcado? Está com o leite. Estou na farmácia. Já está com o leite. Estou na farmácia. Estou na farmácia. Estou na farmácia. Uma arma nisso, papá. Vamos matar as outras coisas. Já não viram ninguém. Vem aqui comigo. Não sou nada de falar aqui. Se não viram ninguém, ao menos comecem a juntar poderes. Caralho! Não tem dinheiro. Para morar debaixo da ponte. Você não é terrorista. Ah, rio, grupem-se aqui. Também estás calgado à nossa beira. Olha ele! É isso aí. Olha... Aqui não parece estar ninguém... Vou subir a... vou subir à grova para ver melhor. Não adianta o andado a subir à ponte porque a zona não vai tocar para aqui. Não adianta não adianta. Eles têm armas minimamente decentes. Podem, podem roxar a polícia. Apanhem os poderes, façam o diabo. Apanhem os poderes, façam o diabo, façam o diabo, façam o diabo. Apanhem os poderes, façam o diabo, façam o diabo, façam o diabo, façam o diabo. Apanhem os poderes, façam o diabo, façam o diabo, façam o diabo. Apanhem os poderes, façam o diabo, façam o diabo, façam o diabo. Apanhem os poderes, façam o diabo, façam o diabo, façam o diabo, façam o diabo. Apanhem os poderes, façam o diabo, façam o diabo. Apanhem os poderes, façam o diabo, façam o diabo, façam o diabo, façam o diabo, façam o diabo. Apanhem os poderes, façam o diabo, façam o diabo, façam o diabo, façam o diabo. Apanhem os poderes, façam o diabo, façam o diabo, façam o diabo, façam o diabo. Apanhem os poderes, façam o diabo, façam o diabo, façam o diabo, façam o diabo, façam o diabo. Ok, o oito, comigo nove, deve ser três equipas que estamos agora. E aqui nunca sabemos porque não diz o número de equipas. Não. Não. Sabes mais ou menos onde é que eu morri para eu ir recuperar a minha arma? Eu tinha duas SMGs lendárias. Ei, gajo. Está down, mas ele não deve estar aí sozinho. Ele mandou-se muito a kamikaze. Se vocês quiserem mesmo para mim, aqui tem boi, gajo. Eu disse, se vocês quiserem ir para aqui. Só falta um e já não dá para rever, é para não? Deve estar para a minha vida. Está tranquilo, então. Está aqui, está aqui. Se os outros não estiverem down. Está vindo. Não tem ninguém visto isso, foda-se. Está muito longe, Chico. Estou aqui sozinho. Chico, ele já não os pode rever. Se os outros morreram mesmo, já não há nada a fazer. Ele está sozinho. Eu matei todos. Alguém vai a fugir. Ele está bem para cima. Está down. Não mate já, não mate já. Mais um. Mais um top x. Mais um top x. Mais um top x. Um top x.